Olá, tudo bem? É o Flechinho Bença Cê é o varão Cê é o varão O varão se tá no ar de alívio Tô impressionado com essa menina Mesmo ela parada a bunda vai embaixo em cima Faredão tocando e ela tá mil E se querendo a bunda dela escapuliu Escapuliu Escapulindo, porcosito 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 Deixa ela despegar, deixa ela doar Ei, batidão estronda, deixa de frescura Começa com azeite, faz a vida Tô impressionado com essa menina Mesmo ela parada, a bunda vai embaixo e em cima Paredão tocando, e ela tá mil E se querer que era na bunda dela, escapuliu Escapulindo, pouco posito Despencando, e subindo Escapulindo, pouco posito Despencando, e subindo Escapulha a bunda aqui, escapulha a bunda lá Escapulha a bunda aqui, escapulha a bunda lá Deixa ela despegar, depois joga ela pro ar Deixa ela despegar, depois joga ela pro ar Escapulha a bunda aqui, escapulha a bunda lá Escapulha a bunda aqui, escapulha a bunda lá Deixa ela despegar, depois joga ela pro ar Deixa ela despegar, depois joga ela pro ar Ei, batidão estronda Deixa de frescura, começa com a gente Faz amizade